Por mais que não haja um prêmio Ganas de igual Por mais que o céu explote Escaparás Hoy um voo sem nubes É o seu lugar E aqui não há mais segredos Para guardar E aqui não há mais segredos Se quero e não posso ser o que vai A guerra dia a dia Me pide paz Te veo aí onde sempre Quise chegar Parece um preço caro Para apagar E este silencio Más absurdo E aqui não há mais segredos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL